O CVT de Canindé, nosso Centro Vocacional Tecnológico, está promovendo a chegada de novos cursos. O centro passou por uma mudança na coordenação, mas mesmo assim, os trabalhos continuam. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Então, é como o nosso amigo já falou, o CVT está ativo, estamos aqui a todo vapor. Estamos com vários cursos em andamento. Temos aí no mercado de trabalho 28% desses alunos capacitados. 4 mil alunos, dentre eles, 28% já estão aqui integrando, estão ingressados aí no mercado de trabalho. E nós temos vários cursos, cursos que já estão em andamento. São eles cursos de barbeiro, de eletricista automotiva, mecânica, panificação, cuidador de idoso, noções de tráfego pago e marketing digital, inteligência artificial, design gráfico. E teremos, dentre esses cursos, mais profissionais que vão sair capacitados para o mercado de trabalho, dentre eles, a costura. Vai ter uma implantação de uma fábrica de costura. Os melhores alunos, eles serão selecionados. E, posteriormente, já irão atuar, trabalhar como costureiros. Barbeiro também está aí com essa capacitação. Após o curso, também já sairão com seus empregos garantidos. E não paramos. Quando finalizar todos esses cursos, teremos outros. A empregabilidade, ela não para. Saíram daqui muitos empreendedores. E os cursos que estamos aí iniciando a partir do dia 16 de setembro, serão técnicas em defesa pessoal, aplicador de fume automotivo, base com eletricidade, que também, tanto a gente tem curso aqui, no próprio CVT, turnos manhã, tarde e noite, como também a gente oferta curso nos assentamentos, na zona rural. E esse curso de aplicador de fume automotivo, ele será no assentamento Transval. E teremos também o curso Noções de Atendimento Humanizado em Saúde. Então, estamos aqui à disposição para você, aluno, para você que está procurando um emprego, quer ingressar aí no mercado de trabalho, ou que quer apenas incrementar o seu currículo, a sua oportunidade é essa. O CVT de Canindé, ele tem ofertado vários cursos. E estamos aqui à disposição. O aluno, ele traz apenas identidade, CPF, comprovante de residência. É interessante que tenha um e-mail atualizado, para as melhores informações, e um número de WhatsApp, porque a gente contacta com os alunos através de grupos. Então, a gente agradece. Nós estamos aqui disponíveis para o que o aluno precisar. Para os alunos aí interessados em se inscreverem nesses cursos, como que eles podem fazer, então, para realizar a sua inscrição? Como é que funciona aí todo o processo? Pronto. Nós estamos aqui o dia todo, né? Tem eu, seu Laesse e a Asileide. Estamos aqui fazendo essas matrículas. Mas, se por acaso o aluno não conseguir vir durante o dia realizar a sua matrícula, à noite nós estamos com o curso de cuidador de idosos. Então, o aluno, ele poderá vir, trazer a sua documentação. Aqui mesmo a gente realiza a inscrição e o aluno já fica para o curso, né? O curso de costura, ele também está em andamento. Mas, se por acaso tiver alguém que ainda tem interesse, nós ainda estamos recebendo esses alunos e podem vir fazer a matrícula aqui mesmo com a gente. Ou, durante o dia, com os funcionários que estamos aqui todos esperando por vocês. O objetivo é continuar ofertando diversos cursos nas mais diversas áreas para, assim, capacitar os cidadãos de Canadá e região em diversas áreas. Seja para abrir em seu próprio negócio ou, então, para ter uma inserção mais facilitada no mercado de trabalho. Os cursos acontecem em diversos turnos. E aí, algum deles chamou a sua atenção? Então, não perca tempo e venha aqui fazer a sua inscrição. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.